Música Bom meus amigos, pra você que neste momento deve estar pensando assim Mesquita, não acredito que você vai falar sobre vinhos Eu não sei se vocês sabem, eu sou da época, da Cuba Libre Até um dia, alguém me apresentou um tal de vinho e eu fiquei apaixonado até hoje Aliás, o vinho dá longevidade, te dá uma relação social especial Te dá uma relação empresarial também especial E o que eu tenho pra dizer pra vocês agora é que a partir deste momento Através de uma criatividade digital sensacional Você vai ter acesso a tudo que se refere ao mundo do vinho Você já ouviu falar na Nwine, agora Nwine e ao contrário, Nwine Na verdade, sua melhor experiência no mundo do vinho Então, por favor, professor, por gentileza, professor Jesus que inventou o vinho Tá bom, querido? Você tá bom? Como é que você tá? Tudo bem Bom, primeiro o seguinte, parabéns pela tua ideia Eu sou um cara que eu sou apaixonado por vinho E você que tá em casa agora e que tem uma adega maravilhosa e compra vinhos Então presta atenção, porque isto aqui tem conectividade com você Resumindo, o que é Nwine? É uma plataforma? É um digital? O que é? Resume numa frase aí É uma plataforma que tem como ambição ser a plataforma mais completa de serviços para o amante do vinho Se você tiver no computador, você pode acessar nwine.com e você já acessa Ou você pode baixar o aplicativo Hoje nós estamos com 20 parceiros Toda semana tá entrando mais um ou dois Nós já passamos de mil... Lojas de vinho Na verdade são parceiros A loja é a nossa vitrine Então pra você entender Hoje você compra, quando você vai viajar, passagem, provavelmente numa decolar Ok, decolar.com, ok Quando você vai alugar, procurar um quarto, você vai num booking? Booking também, ok Você não fica indo nas lojas de viagem ou nos hotéis Você não vai nas agências Você entra no digital, ok Aí você escolhe que hotel você quer, é isso aí Então você tem um site que agrega tudo pra você Precisa ter muito mais opções Então é o mesmo com vinho? É a mesma coisa, a Nwine é um agregador É um marketplace Onde nós estamos trazendo todo mundo que produz vinho aqui no Brasil Que importa vinho ou que vende vinho Coloca na tua plataforma Isso, eu sou um lugar a mais pra eles venderem os vinhos dele Só que você vir no Nwine, você tem vinho de todos eles num lugar só Você não precisa ficar navegando de site em site Então num lugar só, você vê vinho de um monte de lugar Aí quando tu for comprar um vinho que eu não conheço Ele vai te ajudar E aí o telefone vai falar assim Esse vinho você não vai gostar Olha isso, que coisa louca Vamos mostrar aqui pessoal, dá pra mostrar ainda? Vamos lá Primeiro você abaixa o aplicativo Já baixei, já tô com o aplicativo Ok, vamos lá Então aqui eu vou pegar e vou escanear o rótulo aqui, vamos lá Esse vinho aqui, ó É o vinho espanhol, o vinho tinto Mestre Babacinho, ó 2015 Rioja Você vai colocar continuar? Continuar Continuar, ok Eu não dei a minha nota ainda pra esse vinho Então imagina que eu tô no supermercado E eu quero saber que nota que eu daria pra esse vinho Que nota que eu daria pra esse vinho Aqui o Digital Sommelier, que já conhece o meu perfil Que eu chamo de E no perfil É uma palavra que a gente cunhou Que é o perfil referente ao vinho E ele conhece o vinho Ele pode me dizer Então eu vou perguntar, o Digital Sommelier Que nota que eu vou dar pra esse vinho? Aqui Eu vou dar? Três Outra pessoa? Pode ser que dá quatro e meio Tem gente que gosta desse vinho mais do que Cada um tem um Baseado nas notas que eu dei anteriormente Ele foi construindo o meu E no perfil Ele é capaz de dizer que nota eu vou dar Pra um vinho que eu ainda sequer experimentei Ou seja, antes de comprar o vinho Ele já disse pra você Você vai gostar desse vinho Ou você não vai gostar desse vinho Gente, é sensacional Agora, um detalhe importante que é o seguinte Como é que eu vou escolher um vinho e comprar por aqui? Porque você consegue escolher o vinho que eu quero E mandar pra minha casa pelo sistema? Sim, a Enoine O Digital Sommelier é um dos serviços da plataforma da Enoine A Enoine também tem uma vitrine Já passamos de 1.300, 1.400 rótulos Tem aqui dentro Aqui na Enoine tem 1.400 rótulos de vinho, ok? E por que ele é mais barato Os vinhos do que comprar numa loja? Aí você já tá entrando no clube É, tá vendo só? São diversos itens, né? Então você vê O gosto Aí eu quero saber o seguinte Por que o vinho que eu vou comprar aqui É mais barato que a loja? Porque no clube você me entrega uma fidelidade E se você me entregou uma fidelidade Eu brigo com o meu parceiro Eu falo, parceiro, ó O Otávio vai estar comigo nos próximos seis meses Eu quero fazer um preço bom pra ele Então eu deposito no seu... Você troca real por crédito Um pra um Então você pode fazer o plano no valor que você quiser Se você quer um plano de R$100, você faz R$100 por mês Se você quiser um plano de R$1.000 Eu quero R$1.000 pro país Eu pego R$1.000 e deposito aqui É, você vai comprar crédito Comprar crédito Então eu comprei R$1.000, comprei crédito E agora... E aí eu vou te mostrar aqui então Já que você tá me perguntando Nós estamos na vitrine Percebe que o vinho tem três preços? Veja aí, Otávio É, tem três preços aqui O preço... Um Um Que é o preço normal que o parceiro vende no site dele Eu também vendo aqui Esse vinho tá custando R$109, aonde? Ah não, R$129, aqui em cima, ó R$129, aí ele tem embaixo R$109 e tem R$90 Isso, qual que é o desconto que tá dando aí? Vê aí Ah, aqui tá dando 30% 30% Então, pro associado do N Wine Club Neste vinho ele vai ter 30% A vantagem do nosso clube É que eu não fico te mandando um rótulo que eu escolhi Você entra na vitrine E eu escolho exatamente E quando você quer? Gente, então são mais de mil garrafas de vinho De todos os tipos aqui Olha isso aqui, olha isso aqui Nossa Samarzano Sessantane Esse aqui é bom Esse aqui eu já tomei R$336 Ele custa numa loja, certo? Ele pode sair pra você por R$200 É, no importador, perdão Ele vai sair pra você por R$295 Cara, que loucura São 12% Como o vinho é mais caro O desconto é menor É, os descontos vão variando O nosso parceiro é que define o desconto Bom, então é o seguinte Você que está em casa agora, nesse momento Quer ter acesso a toda a plataforma aqui Da Anywine A pessoa entra, faz o cadastro E já começa a participar ali Ela pode comprar no preço 1 à vontade No preço 1 ela vai ter uma variedade enorme de rótulos Se ela quiser comprar com desconto Ela se torna um associado É opcional A vantagem é que De novo, aqui você escolhe o seu vinho E outra, você viajou Você não vai comprar esse mês Eu não vou te mandar vinho O crédito acumula No mês que vem Cai de novo Você fala Agora eu estou com bastante crédito Eu vou comprar um vinho mais caro Então você que gerencia Ou seja, você a partir de agora Tem total conexão com o que você quer Preços mais em conta Enfim Você vai fazer parte de uma família aqui da Anywine Agora pra finalizar o seguinte No dia do lançamento Essas imagens que vocês estão vendo aí Foram imagens de um lançamento muito especial Aliás, muitos vinhos aqui presentes O que foi esse evento aqui? Então, aqui nós estamos lançando o Digital Sommelier Que é essa inteligência artificial Que vai ajudar você a escolher os vinhos daqui pra frente E nós temos uma prova Que as pessoas vão provar os vinhos E vão dar a nota Estamos hoje 36 garrafas de vinho diferentes Depois que você deu nota pra hoje Você tem que tomar um pouquinho Porque você tem que tomar vários Vai tomar 36 garrafas Você não vai dar nem nota pra você, né? Então Você vai provar Vai escolher Vai provar vinho Nota 5 Você põe aqui Nota 4 Põe aqui Aí você já tem 30 marcas aí Depois de umas 8 ou 10 notas O Digital Sommelier fala Otávio, já sei seu gosto A partir de agora Você já pode perguntar pra mim Eu já sei te orientar A escolher o vinho Gente, é inacreditável Essa ideia Fico muito feliz De participar desse start aqui E repito Gosta de vinho? Entra aqui embaixo Nesse site aqui Site não, na verdade Anywine.com Anywine.com Ou baixa o aplicativo A baixa o aplicativo E me convida pra fazer Os seus almoços de andar Que eu tô junto lá Combinado? Parabéns Sucesso Pra nós Obrigado Mas no seguinte Quem foi Segura o microfone aqui Que eu tô Quem foi que inventou Essa técnica De pegar um vinho E pá Bom, na realidade A técnica Ela foi desenvolvida No século XVIII Ótimo Ótimo Beleza Bom, na realidade A técnica foi desenvolvida No século XVIII Por Napoleão Bonaparte Napoleão que inventou Então na realidade A história diz Os mitos dizem Que ele inventou Essa tática Essa técnica de abertura Pra comemoração Das vitórias Das batalhas Então Toda vez que eles Terminavam um combate Uma luta Terminavam vitorioso Abrir no sabre Pra comemorar Bom, professor Chega aqui, professor Chega aqui, rapaz Sujeito homem Eu nunca fiz isso Eu não sei se eu vou acertar Ele vai te ensinar Pode dar merda Pode Você tá conseguindo perceber Essa linha na garrafa? Ah, tem uma linha Olha aqui Isso Tem uma linha Isso Ele corta a garrafa Isso É a emenda do vidro Esse é o ponto Um pouco mais frágil Da garrafa É aqui em cima Isso Trabalho como trilho Pra poder fazer essa abragem É um ponto de pressão Um pouco mais baixa Isso, exatamente Rapaz, vai dar certo Não é tanta cor Tem mais jeito Eu tô com receio Vai dar certo isso Um, dois Palmeiras Palmeiras Mais uma, mais uma, pessoal Isso aí, pessoal Vai que é tua Boa Transcrição e Legendas Pedro Negri